Tão meiga, cor bonita, feminina Queridas irmãs, queridas formandas, queridos leigos e leigas, amigos e amigas da caminhada Celebramos hoje o Dia Internacional da Mulher Dia de luta, resistência e sororidade Dia de comunhão com toda a luta histórica das mulheres Por justiça, por direito, por liberdade, dignidade e por vida Um dia em que somos convidados a fazer memória de todas aquelas que deram a sua vida, o seu sangue Para que a gente tivesse democracia e direitos respeitados Lembramos com solidariedade, com força de resistência, com reverência As mulheres, mais de centenas de mulheres que foram mortas em 1957 em Nova York Numa fábrica por lutar por direito e por justiça social E lembramos ao longo da história tantas outras O sangue de Dorothy, o sangue de Dandara, o sangue de pureza e de tantas outras mulheres E lembramos também a luta que continua nos nossos dias Porque o sistema patriarcal e capitalista continua oprimindo muito a classe trabalhadora Os mais pobres e dentre esses as mulheres de uma maneira muito peculiar Temos visto aí, nesse tempo de pandemia, a abissal desigualdade social Que tem colocado a população empobrecida numa situação de risco E sobretudo as mulheres, que além da pobreza e da fome, do desemprego Enfrentam os altos índices de violência, de feminicídio, de discriminação de gênero E tantas outras questões que acarretam sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade Sobre sua vida, sobre sua fé Mas o dia 8 de março não é um dia de desânimo Nós temos dito nesse tempo que precisamos esperançar Celebremos então o 8 de março esperançando junto com todas as mulheres Com sororidade, amando-nos, somando na luta, na esperança, na fé Rezando umas pelas outras E reafirmando o nosso compromisso de lutar numa sociedade onde homens e mulheres Vivam em relações de igualdade e de reciprocidade Feliz 8 de março Lindo ver tua luta No campo, na cidade, na favela onde estás Lindo ver tua luta Lindo ver tua03 Sous λes